Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar uma questão muito importante. Pra você, isso mesmo, pra você que tá vendo esse vídeo e às vezes tá estagnado. Você parou e já faz um bom tempo que você não consegue atingir objetivos melhores, não consegue progredir e sente que você está num efeito platô. Você estagnou e não consegue progredir. Você às vezes tá até, de alguma forma, se dedicando um pouco mais, mas os resultados estão sendo os mesmos. Você às vezes tá desanimando, tá? Espere só um pouquinho. É normal às vezes você se desanimar quando você tá se dedicando de uma forma, às vezes até além do que você tem feito e os resultados estão estagnados. Mas vem comigo no vídeo de hoje, que eu espero que você, após as técnicas que eu vou dar aqui e após as dicas que eu vou dar, que você consiga aplicar pra que você consiga automaticamente ter resultados melhores. Então bora lá pro vídeo de hoje. Pessoal, às vezes é muito simples. Às vezes eu recebo bastante perguntas nesse sentido de Lucas, como que eu consigo melhorar os meus resultados? Como que eu consigo atingir objetivos melhores, maiores do que eu tenho atingido até aqui? Pessoal, você tem que entender uma coisa, tá? Pra você conseguir atingir objetivos melhores e conseguir ter resultados muito melhores do que você tem tido, Primeiro, você precisa gerenciar as suas energias, visualizar aonde você tá colocando as suas energias, se é na onde vai trazer resultados melhores pra você. Por quê? Porque provavelmente se você não tá tendo resultados melhores é porque você tá fazendo as mesmas coisas ou coisas que você já fez e não conseguiu ter resultados superiores. Tá claro aqui pra vocês? Então o que você tem que fazer? Sempre algo diferente. Lucas, mas eu tô fazendo isso. De alguma forma, às vezes não. Porque se você estivesse fazendo resultados positivos ou negativos, você estaria tendo. E se você tá tendo resultado negativo, não é de uma certa forma ruim. Por quê? Esse resultado negativo vai mostrar mais uma forma que você não deve fazer. E você vai se aproximar cada vez mais. Entenda isso, tá? Eu, pelo menos, Lucas falando, eu nunca entendo um resultado ruim como uma queda, como uma derrota. Por quê? Isso tá me ensinando. Então é isso que você tem que fazer. Comece a verificar e fazer sempre algo diferente pra que você possa alcançar o objetivo que você estipulou. De uma forma ou outra. Aprimoramento. Lucas, eu fiz de um jeito e não deu certo. Faça de outro. Não. Fez de um jeito e não deu certo? Muda o jeito que você tá fazendo. Muda a forma. Busque conhecimento, provavelmente, se você não alcançou o patamar que você quer, em forma de salário, em forma de resultados, é porque você ou não tem o conhecimento que você precisa ter pra atingir aquele resultado, ou você não tá colocando energia suficiente. Esses dois fatores são primordiais pra você não tá tendo resultados melhores. Ou você não tem o conhecimento necessário, ou você não tá colocando a energia necessária pra conseguir alcançar esse resultado. Tá claro pra você? Esses dois fatores é primordial. Sem um dos dois, você não vai ter resultados extraordinários. Ou tá te faltando conhecimento ou energia. Ou um ou outro. Lucas, mas eu tenho um baita conhecimento, eu me entrego todos os dias. Comece a rever alguma coisa. Porque se você tem um conhecimento fora da curva, provavelmente você não tá se entregando com o vigor que você tem que se entregar. Lucas, eu tenho um vigor foda. Então provavelmente tá te faltando conhecimento especializado. Busque um mentor, busque uma pessoa que vai te mostrar, uma pessoa que já chegou onde você quer. Que vai te mostrar a melhor forma de você alcançar isso em um curto espaço de tempo. Um espaço menor do que às vezes você almejou. Entende isso? Então às vezes o que tá te faltando é ou conhecimento ou energia. Comece a rever isso. Às vezes no seu dia a dia tá te faltando algo que você não parou pra refletir. Entende isso? No próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho sobre crenças. Porque às vezes as crenças que você tem estão te impedindo de ter resultados melhores. Às vezes você pensa que pode algo, acredita que pode, mas na hora de aplicar você se julga incapaz. Então no próximo vídeo eu vou trazer um pouquinho falando pra vocês sobre crenças e como você pode trabalhar isso de uma forma a superar os seus limites e colocar crenças fortalecedoras. Nem todos os tipos de crenças são crenças negativas. No próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e vou trazer crenças. Você vai começar a mudar a forma de você agir e a forma com os resultados que você tem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá uma força pra que eu possa estar aqui gravando mais conteúdo pra vocês. E pra que você possa ter acesso direto aos meus próximos vídeos, já não deixe de clicar aqui ao lado. Clique aqui ao lado, se inscreva no canal, clique no sininho, ative todas as notificações pra assim que eu postar um vídeo novo, você seja avisado em primeira mão e possa estar absorvendo aquele conteúdo e aplicando na prática. Que conhecimento aplicado gera resultado. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, compartilha com um amigo ou com aquela pessoa que você sabe que pode fazer diferença no dia dela e que pode mudar a vida daquela pessoa. Eu espero realmente de coração que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que você possa levar a sua vida pro próximo nível. Isso vai fazer com que você tenha mais conhecimento e mais resultados automaticamente. Porque você é os resultados que você tem, a soma dos resultados que você tem. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos em breve e um forte abraço. Obrigado. Obrigado.